Olá, concurseiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Concursos Abertos. Quadro aqui do Direção Concursos que a gente traz quais são as oportunidades com as inscrições abertas aí durante essa semana de março. E vamos começar aqui com o concurso IBGE. A banca é a Sebrasp, são mais de 200 mil vagas, duas datas de prova. No dia 17 de maio é o de agente, no dia 24 de maio é o de recenseador. Recenseador aqui, cargo de nível fundamental e agente, cargo de nível médio. Remuneração indo de até 4.600. E aí eu vou chamar a atenção ao seguinte, o cargo de recenseador ele é pago por produção, ou seja, você pode ganhar bem mais do que aquilo que está estipulado no edital, por isso que a gente coloca aqui que a remuneração pode ser até 4 mil. E se você ainda está se preparando, não esqueça de conferir a promoção aqui do Direção Concursos, que se você não for aprovado no IBGE, a gente vai devolver o seu dinheiro. Então você pode aí conferir e fique ligado. Próximo concurso que vai continuar com as inscrições abertas, concurso TJ Santa Catarina, banca FCC, duas vagas mais cadastro de reserva, provas continuam no dia 17 de maio. Os cargos são o seguinte, analista administrativo, analista de sistemas, assistente social, médico, psicólogo e técnico judiciário. Remuneração indo de 3.800 até 6.600. Escolaridade aqui de nível médio a nível superior. Próximo concurso da nossa lista, concurso de outro tribunal, TJRJ. Banca Sebraspi, são 160 vagas, provas foram redificadas, agora vão ser no dia 21 de junho. Os cargos são de analista judiciário e técnico judiciário, remuneração indo de 3.800 a 6.300. Cargos de nível médio a nível superior. Próximo concurso também que vai continuar aberto, outro tribunal, mas dessa vez um tribunal de contos na área de controle, Banca Vunespi, 12 vagas mais cadastro de reserva, as provas vão ser no dia 19 de abril, cargos de auxiliar técnico de fiscalização e de agente de fiscalização. E aí, prestem atenção, o cargo de auxiliar, que é o de nível médio, tem remuneração inicial de R$ 10.000. E o cargo de nível superior, que é o de agente, tem remuneração inicial de R$ 19.000. E agora, outro concurso que vai continuar aberto, o concurso Prefeitura de Belém, a banca é a OCP, são 478 vagas, provas no dia 3 de maio. São diversos cargos que vão de nível fundamental a nível superior, remuneração aí variando de R$ 1.000 a R$ 1.600. E agora eu vou falar dos concursos que vão abrir as inscrições nessa semana, para você já ficar de olho, para você não perder nenhuma oportunidade. E eu vou começar aqui com um concurso do Reciprep, banca FCC, 30 vagas, provas no dia 3 de maio, são diversos cargos, remuneração vai até R$ 3.000, as inscrições vão começar na terça-feira, dia 17. O interessante aqui é que se você, que estava estudando há muito tempo com o INSS, esse órgão é o órgão que cuida das contas previdenciárias dos servidores do Recife. Ou seja, aqui há muito material e muito conteúdo parecido, que você pode aproveitar para já ter uma oportunidade à frente. Próximo concurso que vai abrir as inscrições para você ficar de olho para a Prefeitura de Goiânia, a banca é a UFG, mais de 1.500 vagas, são 3 datas de prova, porque são muitos cargos, dia 26 de abril, 3 de maio, 17 de maio, diversos cargos. Remunerações vão até R$ 3.400 e as inscrições começam, perdão, na quinta-feira, no dia 19. E agora eu vou falar de quais são os concursos que vão terminar as inscrições, se você não fez a sua, não perder o prazo. E aqui a gente só tem um, que é o concurso da Câmara de Aracaju. A banca é a UFGV, são 50 vagas, provas no dia 17 de maio, diversos cargos. A remuneração vai de R$ 1.600 a R$ 2.300. As inscrições vão terminar na segunda-feira, dia 16 de março, escolaridade indo de nível médio a nível superior. E eu fico por aqui, esses foram os concursos abertos essa semana, e se você quer sempre ficar sabendo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque todo domingo à noite a gente traz quais são as melhores oportunidades. E eu fico por aqui, e até o próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho